Olá, hi friends, I hope everyone is good today. Eu hoje vou fazer uma sobremesa. É chamada de sobremesa de Lady Fingers. É muito saborosa e não leva muito tempo a fazer. E em seguida vou mostrar como é que se faz. Para fazer esta receita é preciso 225 gramas ou 8 onças de Philadelphia Cream Cheese. Está em temperatura ambiente. Precisa uma caixa, quer dois copos ou 473 ml de Whipping Cream ou Chantilly. É preciso também, dois copos ou 473 ml de Heavy Cream ou Natas. Meio copo de açúcar e sento-me 20 ml de açúcar. Ou 8 colheres de sopa. Bates tudo bem até ficar a mistura na consistência que é preciso. Devagarinho, vais aumentando a velocidade da batadeira. Já está firme. Espera o que está no fim da pano e já está pronto. Agora vamos enfeitar, fazer a sobremesa. Já tenho esta pano de fazer bolos ferrada com Lady Fingers. Ou podem usar palitos de Sintra. Eu penso que é um nome que dão isso em Portugal. É um bocadinho diferente os palitos de Sintra, mas faz o mesmo efeito. Coisas que não estás na cozinha? Não comestes mais. Agora vamos por uma camada da mistura de creme. Eu não gosto de pôr ananás no meio, mas hoje eu vou pôr. Tem aqui uma lata de ananás. Já de ananás partido. Vou procurar a minha mulher. Olha lá, estava à procura da lata. Uma lata de 400 e 567 gramas. Pode ser da marca que quiserem. Tem aqui 20 onças. Estou a escorrer o sumo de ananás. E agora vou pôr um bocadinho de ananás aqui. Como eu digo, se eu faço numa panela maior, eu só põe o ananás na última camada. Mas tem bastante ananás aqui para se dar muito panela. Só vou pôr um bocadinho de ananás aqui. Eu meio para dar mais um gostei. Agora vou pôr a última camada de creme. Então, eu vou pôr um bocadinho de ananás. E agora vamos para o resto do ananás de semelho. Obstute. O bolo está formado, a sobremesa está formada. Agora vamos enfeitar com morangos. Podem enfeitar com morangos ou a fruta que quiserem, blueberries, não faz diferença. É o que lhe apetecer. Eu gosto demais. Aqui tem morangos que já foram levados. Estim a pôr um morango ao meio. E enfeite-se. Enfeite-se como quiserem. Não faz diferença. Eu gosto de fazer isso ao meio. O que lhe apetecer fazer. E conforme o tempo. Às vezes não há tempo e faz-se outra coisa mais fácil. Isso é muito fresquinha agora para o verão. Faz-se um dia antes. Isso é tão perfeito. É, uma flor. E depois decora-se aqui à volta com mais morangos. O blueberry também sabe muito bem com ananás. As fruta-se. Vou levar hoje, então. O quão vai ler? O quão vai ler? Vai levar hoje. Vai levar hoje. Ok, está pronto Cala-te Desculpa Está pronto Pode-se pular uns blueberries aqui Mas assim ficou frio Ficou ali uns blueberries Daí em baixo Vamos ver como é que ficam Os blueberries Estão lavadas Já só, é só Pode-se enfeitar com umas blueberries Dá mais uma cor Não fiz de proposto Mas parece até A bandeira americana Zulie Vermel Boa com o 4 de julei E está pronto A sobremesa É ver-la dezembro de formar Costumo estar no frigorífico antes de dezembro de formar Mas agora não dá tempo E fica muito bonito Se podem ver E espero que experimentem Aqui está a sobremesa de ananás Com ladyfingers Espero que experimentem E que gostem E vamos provar agora O que fizemos Tem que estar no frigorífico de ananás É melhor para partir Mas não se pode ir Esperar agora Até amanhã Porque eu já estou inquieta Para provar E eu agradeço Se estarem vendo os vídeos Não se esqueçam de se subscrever E a subscribe E até para a semana Adeus e bye